No vídeo de hoje eu quero falar sobre o mercado de rifas online e como que isso está sendo usado para lavar dinheiro no Brasil. Sim, talvez você não tenha percebido isso, você não tenha visto o lado oculto disso, mas eu quero conversar com vocês a respeito disso, te alertar e falar para você, tome cuidado. Vamos lá. Você já deve ter visto na rede social as rifas online onde você pode comprar números por centavos, 19 centavos, 59 centavos, e você pode concorrer a iPhone, dinheiro, carros de luxo, o que mais você vê na internet é isso. Fora a questão de casa de apostas daí, mas isso fica para um próximo vídeo, ou então para esse vídeo que eu gravei e vou deixar aqui em cima. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar para vocês sobre o vídeo de ontem. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a PL 2630, que trata sobre as fake news, teoricamente. E assim, não vale a pena discutir política no Brasil, não vale a pena tratar de assuntos sérios relacionados a um bem comum, como a política, porque as pessoas têm seu ponto de vista, elas não abrem mão do seu ponto de vista e elas preferem morrer nas suas convicções. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver errado, eu tenho a humildade de voltar atrás e falar, pô, eu errei, eu falei besteira, eu fiz algo de errado. Não quero morrer em convicções, porque uma pessoa que morre em convicções, ela não quer aprender, ela não quer crescer, ela não tem humildade. E eu não quero ser assim. Então, fazendo esse parêntese no vídeo, se você não assistiu, assista lá, vale a pena. Você entendeu o que está acontecendo no Brasil e pode acontecer hoje. Bom, falando sobre as rifas online. Eu quero mostrar para vocês uma matéria para exemplificar o que eu estou falando e depois eu quero complementar isso. Entenda por que rifas sorteadas por influenciadores digitais são proibidas. Nesse momento, tem muitas pessoas que ficaram em choque porque não sabiam dessa informação. Rifas online são proibidas no Brasil. Rifa só pode acontecer jogos online ou jogos de aposta, azar, tipo de coisa, por um órgão, a Caixa Econômica Federal. Ela detém o monopólio disso. Isso é ruim? É ruim em partes porque o monopólio nunca é bom. Uma empresa estatal tem o controle sobre isso que poderia gerar milhões de reais. Em contrapartida, todos nós sabemos que jogos de azar, aposta, esse tipo de coisa, são ruins para a sociedade. Porque faz com que as pessoas percam dinheiro, percam seus recursos em algo que não agrega valor. Essa é a verdade. Essa é uma atividade que não gera valor no mundo. Só um lado perde. Então, quando você vê uma atividade econômica onde alguém tem que perder para outros ganharem, fique atento, porque isso não é tão positivo. Apesar de não serem tipificadas como crime, as rifas são uma contravenção penal, ou seja, uma infração de menor gravidade para a sociedade. E aí, meus amigos, vocês devem ter visto que um casal de rifeiros foi morto. Vou até mostrar a foto aqui, minha solidariedade à família, respeito. Mas, assim, eles rifavam carros de luxo, dinheiro, muita ostentação por centavos. E aí, muita gente comprava essas rifas e tudo mais. Você já deve ter visto anúncios como esses. 6 mil, escolha o bicho. Aqui é jogo do bicho, né? 12 mil, 2 reais para 12 mil, 1 real para 6 mil. E você vê, né, coisas como essa direto na internet. Aqui mesmo na minha cidade, em Manaus, tem um cara que trabalha com rifas que é muito famoso. Mas você já se perguntou, da onde que vem esse dinheiro que é rifado? Você já se perguntou, da onde que vêm esses bens? Eu quero falar com vocês sobre lavagem de dinheiro. E aqui, eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto. Se você tem alguma certificação do mercado financeiro, da Ambima, da Febraban, e você teve que estudar esses assuntos para tirar essas certificações, você viu que a lavagem de dinheiro, ela ocorre em três etapas. E se você não viu, eu vou te falar quais são. Colocação, ocultação e integração. O dinheiro, né, de forma ilícita, ele precisa se transformar numa forma lícita, né? E uma das práticas que estão sendo usadas, e a Polícia Federal, você pode dar um Google, você vai ver em vários locais isso, é rifas online. Mas aqui eu não estou falando daquele influenciador que, por exemplo, ele faz rifa de 500 reais. Eu já vi influenciador menor, que tem 10 mil seguidores no Instagram, que ele fala bem assim, ó, 25 centavos ou 5 mil reais, ou 500 reais. Cara, esses 500 reais ele pode tirar do bolso dele e rifar. E é lógico que ele lucra muito mais do que ele está dando, supostamente, ali. É lógico, isso é lógico. Mas assim, quando são prêmios tipo Land Rover, que custa 150 mil, carros, como eu já vi de RAM, uma RAM é 400 mil reais. Porsche, eu já vi Porsche sendo sorteado. E aí vai moto, vai muita grana. Aí você já se perguntou, da onde que vem esse recurso? E aí, beleza, eu decidi comprar uma rifa de um influenciador daqui da minha cidade. Comprei algumas rifas, comprei de iPhone, comprei de dinheiro e comprei de um carro. E eu via que todas as vezes que eu ia efetuar o pagamento, essa conta era feita em conta de pessoas físicas, diferentes, o Pix, né? E nunca é da mesma pessoa. E as vezes eu ia para o checkout da rifa, escolhia os números só para ver qual era a conta de pagamento. E todas as vezes você vê que é pessoa diferente. Aí eu pensei, hum, ok. Vou pegar outros rifeiros pelo Brasil. E eu identifiquei a mesma coisa. E uma das coisas da lavagem de dinheiro, uma das etapas da lavagem de dinheiro, é você encontrar os laranjas. E como é que funciona? Os laranjas vão depositando quantias menores de dinheiro em uma conta principal. Então, o Zé da Esquina ali deposita mil reais em uma conta. E aí vem o Zé das Covas, deposita mil reais. E vai assim, várias pessoas picadas recebendo esse dinheiro. E depois esse dinheiro, ele é integrado na sociedade, dando uma origem lícita para isso. E aí eu fui reparar, essa pessoa em específico, aqui da minha cidade, toda semana tem um prêmio diferente. Agora é uma BMW. Até um tempo atrás era 10 motos. Eu fiquei pensando, cara, só com rifa, se você fizer o cálculo matemático, só com rifa não dá. A não ser que ele seja um gênio das vendas. E aí, era para ele estar vendendo outras coisas, porque ele já estaria multimilionário. Porque se você for pegar, por exemplo, uma Land Rover. Vou chutar aqui, tá? Uma Land Rover antiga, que custa 190 mil. E aí eu já vi uma rifa de Land Rover que era 69 centavos. Você pega isso e divide por 0,69. O cara teria que vender 275 mil rifas, só para cobrir o custo do carro. Para ter um lucro, ele teria que vender ali umas meio milhão de rifas. 500 mil rifas. Então isso não é estranho. Guilherme, você está generalizando, então? Todo mundo que faz rifa está lavando dinheiro? De maneira nenhuma. Até porque eu te falei, tem exemplos. Lá no meu bairro aqui, fizeram uma rifa beneficente um tempo desse. Que era 500 reais. Mas é porque tinha uma causa específica. As pessoas não têm maldade. Agora, esses caras do digital, muitos deles estão fazendo isso errado. Tem gente grande por trás. E eu falo mais. Tem gente do mercado digital, de infoprodutos, que também lava dinheiro. Então fique atento. Porque financeiramente falando, não fecha. Você pode fazer os cálculos. Não vai fechar. Então não adianta a gente tentar fazer uma ginástica mental para dizer, ah, mas aquela rifa é pela Loteria Federal. Primeiro, pessoal. E quando esses rifeiros falam para você que essa rifa é pela Loteria Federal, na verdade é o seguinte. Os números que derem na Loteria Federal vai ser o número da rifa. Mas isso não quer dizer que a rifa está atrelada à loteria. Até porque, para você fazer rifa no Brasil de forma legal, você tem que ser uma organização sem fins lucrativos. Então você já deve ter visto aí na sua cidade, tem o São Paulo da Sorte, aqui no Amazonas tem o Amazonas da Sorte. Isso são títulos de capitalização, basicamente como se fosse um sorteio. Mas o dinheiro, parte dele é revertido para uma instituição de caridade. Então tem toda uma jogada para fazer isso de forma legal. E o que acontece é que essa galera do digital tem uma galera muito mal intencionada que está lavando dinheiro, estão vivendo uma vida de luxo, estão usando laranjas, e a rifa é uma forma de integrar esse dinheiro na sociedade. Então eles não estão preocupados se estão tendo lucro ou não. Porque o dinheiro tem que entrar de alguma forma. Se eles conseguirem lavar 80%, 90% do dinheiro, ou até metade do dinheiro, já é grande coisa, porque esse dinheiro é de forma ilícita. Então ele não pode passar na sociedade assim do nada. Tem que ter um lastro em algum lugar. Então, eu posso afirmar para vocês, eu tenho certeza que o COAF, que investiga lavagem de dinheiro, crimes desse porte, já está de olho nisso. Então tome cuidado, porque como esse mercado não é regulamentado, quem te garante que você vai receber? Eu vejo gente que compra ali 100, 200 números na esperança de ganhar um carro de luxo, como uma Land Rover. Aí eu te pergunto, você sabe se isso não tem um esquema por trás? Se até os ganhadores são fictícios? Você não sabe, não tem como saber. Não tem como saber. Então tome cuidado para você não ficar sendo enganado, para você não acreditar que dinheiro fácil, que as coisas com facilidade vêm assim na vida das pessoas. Ah, porque eu sou uma pessoa de sorte. Ah, porque isso, porque aquilo. Cara, para de acreditar nisso. Não existe facilidade. Não existe trabalho duro. Trabalhe duro. Faça acontecer. Agregue valor na sociedade. Não existe essa parada de ganhar dinheiro sem agregar valor. Então preste atenção nisso. Esse vídeo foi para te alertar. Abre os teus olhos. Fique atento. Veja se essa pessoa, o padrão de vida dela é compatível com aquilo que ela pode ganhar com as rifas. Aí você vai ter certeza se ela está lavando dinheiro ou fazendo alguma coisa errada. Mas eu estou aqui só para te alertar. Eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu.